Vamos supor que nós temos um vetor representado, por exemplo, em termos de componentes covariantes, desta forma. Estes EI são vetores da base dual, base dual coordenada. Bom, nós vamos calcular o seguinte. Nós vamos tomar a derivada covariante do V e vamos antissimetrizá-la. Isso vai nos gerar uma expressão que vai ser útil mais adiante. Bom, como é que a gente escreve usando a nossa definição de antissimetrização de um vetor ou de um índice? Nós temos esta expressão aqui. I ponto e vírgula K menos VK ponto e vírgula I. Vamos usar as expressões correspondentes às derivadas covariantes aqui. Então, nós temos VI, K, a derivada usual, menos a conexão. Vamos colocar aqui um índice mudo M, VM, menos VK vírgula I, menos com menos dá mais. Então, aqui eu coloco de novo um gama M, KI, VM. Vamos reescrever esta expressão de uma forma um pouco diferente, juntando alguns termos. VI vírgula K menos VK vírgula I e mais o termo envolvendo a conexão. Se a conexão é simétrica, como tem sido até agora, no nosso caso, nós identificamos, inclusive, a conexão com os símbolos de Christophel. Então, nós temos uma simetria nesses índices e este termo aqui todo é zero, de modo que o resultado é simplesmente a subtração das derivadas usuais. No entanto, esta expressão aqui continua sendo útil, a expressão completa, porque ela mostra que este termo que está aqui, matematicamente, é um tensor. Nós vamos usar este fato mais adiante. Por que ele é um tensor? Porque nós sabemos que a derivada covariante de um vetor é um tensor, certo? Então, isso significa que nós estamos decompondo este tensor, antissimetrizado agora, em dois pedaços, que também devem ser tensores. Um tensor mais um tensor deve ser um tensor. Este fato nós vamos usar no próximo vídeo. Bom, em resumo, o que nós temos é que V, ponto e vírgula K menos VK, ponto e vírgula I é igual à diferença das derivadas ordinárias. VI, vírgula K menos VK, vírgula I, se a conexão for simétrica.